Hoje eu tenho pra você a rainha de todas as tretas, um dos textos mais controversos da Bíblia e talvez uma das maiores curiosidades dos textos bíblicos, sobretudo os do primeiro testamento. A pergunta, Satanás era ou não era maestro de louvor no céu? Alguns dizem que ele era baterista. A treta principal está no livro de Ezequiel, capítulo 28, quando no verso 13 você vê a expressão de que em ti foram criados os seus pífalos e tamborins e no dia em que fostes criado eles também foram criados. A ideia de atrelar um ser que já tinha dito que era um querubim ungido, perfeito em formosura, mais sábio do que Daniel, esse ser seria Satanás, seria o diabo e ele teria sido criado no céu como um anjo perfeito e por causa da sua vaidade teria se levado em seu coração para ser maior do que Deus e por isso foi expulso de lá, onde ele ocupava um cargo de maestro, um cargo ligado à música. E aí muitos dizem que por causa disso Satanás é muito ligado à música e usa música, sobretudo funk, dizem, para profanar a humanidade. Há quem diga também, aliás essa interpretação começou no século I com a Escola de Alexandria, sobretudo com origens 1 e 2, dizendo que esse texto não era literal e seria alusivo à figura satânica. Alguns atribuem uma dupla interpretação. Não, é um texto histórico, mas também profético. Afinal, o rei de tiro nunca esteve no Éden, então só pode se referir a outra figura. Outros teólogos já veem a figura de Adão aqui, por causa da alusão ao Éden, por causa da alusão às pedras preciosas. Eles dizem, não, na verdade o texto está falando de Adão, mas e para você, de quem esse texto fala? Eu vou dar uma opinião baseada em uma interpretação. Se a gente vai olhar esse texto, tem que olhar o texto na conjuntura inteira. E fique comigo que você vai se surpreender com esse final. Eu vou te apresentar uma conclusão que vai ser surpreendente e fique comigo até o final. Rapidinho esse texto a gente vai analisar. Esse texto deve começar, você deve começar a análise, sobretudo no capítulo 26, dois capítulos antes, Olha, no verso 2, ele diz assim, Tiro está dizendo, bem feito Jerusalém, foi arrombada a porta dos seus povos e ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico agora que ela foi arrasada, que Jerusalém foi arrasada. Eu não tenho mais concorrente, eu ganhei de Jerusalém. Aí no verso 7, Deus diz, Ah é? Eu trarei contra você Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aliás, era a Babilônia que estava arrasando Jerusalém. E o rei de Tiro, ao invés de se compadecer com Jerusalém, de estar junto dele, afinal eram parceiros históricos, lembrem que foi Tiro que forneceu elementos para a construção do templo, e é na mão dele que Salomão vai comprar boa parte dos elementos, agora Tiro está se voltando contra Jerusalém, e está agindo de modo traiçoeiro, comemorando a derrota dela. Deus está dizendo, mesmo que derrubou Jerusalém, vai derrubar você também. E aí a gente vai para o capítulo 28, com esse plano de fundo, porque o capítulo 27 é inteiro, Deus falando de nações que iriam se levantar contra Tiro. E aí no capítulo 28, ele diz assim, O seu coração se eleva, no verso 2, e diz, Eu sou um Deus. Veja, a palavra que ele usa é Elohim. Elohim pode ser Deus, mas pode ser magistrado, pode ser rei. Aliás, o profeta está fazendo um trocadilho, dizendo, você não achou só que você é uma autoridade, você se achou o próprio Deus, um Elohim. E aí, por conta disso, você quis se assentar sobre a cadeira de Deus, e diz, Eu me assento no coração dos mares. Essa alusão aos mares é por conta da posição marítima, de um povo que se elevou muito em comércio. Tiro é uma cidade fortemente habilitada para o comércio marítimo. E no verso 3, ele diz, Você acha que é mais sábio do que Daniel. Daniel, na verdade, naquele momento, um texto exílico, já tinha se transformado uma figura mítica entre eles, sobretudo entre os canoneus. É um comentário que faz, por exemplo, o teólogo espanhol Luiz Alonso Shekel, citando Daniel para esse paradigma, ou seja, como se fosse um hipérbole. Você está se achando sábio, mas sabe do que todo mundo, até do que Daniel, que já se tornou uma figura muito celebrada, muito festejada, muito mítica entre eles. Verso 5 e 6, ele diz, Você elevou suas riquezas, até que se achou vaidade e quis se assentar no lugar de Deus. Ele levar suas riquezas. Lembre que Deuteronômio 17 faz pouquíssimas exigências acerca de um rei. Mas uma coisa que ele diz que o rei não pode fazer, é acumular para si riquezas. Ele está dizendo, Você acumulou riquezas. Ou seja, você está contra Deus. Verso 9, ele vai dizer, E Deus agora está dizendo, Ficará claro que você é um simples homem, você não é Deus. Ou seja, um simples homem, não pode estar falando de Satanás. Ele está falando, Você só é um homem. Você não é Deus como você acha que é. Verso 12, ele diz assim, Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, perfeita e informosura. Ele não está falando de Satanás. Aliás, a palavra modelo de perfeição, algumas traduções trazem como selo modelador. Aquela ideia do selo do rei, que modela e que deixa a marca esculpida de uma dinastia, e que manda selando cartas, era a ideia. Você era esse selo para as nações. Você era um exemplo para as nações. E agora você será abatido. Versos 13 e 14, a parte mais emblemática. Você estava no Éden, Jardim de Deus, se cobriu todas as pedras preciosas. Ele fala, Sárdeo, Topázio, Diamante, Berilo, Ônix, Jáspio, Safira, Carbuncro, Esmeralda. Essas pedras não são necessariamente as pedras do Éden. São as pedras do templo. Se você olhar em Êxodo 28, são pedras que ficavam estampadas na veste sacerdotal. As vestes que o sacerdote levavam sobre eles. E as pedras que molduravam o cenário do templo. Pedras que muitas dessas foram fornecidas pelo próprio rei de tiro na época. A época de São Lomão, que era Irão. Então agora ele está dizendo assim, os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. É a que muitas traduções trazem como pífaros e tambores. Na verdade não está falando de instrumentos musicais. Está falando apenas dos ornamentos e das pedras preciosas que eles usavam. E aí ele usa a expressão, você era um querubim ungido. E aí tem alguns trocadilhos aqui. Primeiro é que a palavra querubim vem da raiz hebraica queruv, que quer dizer próximo ou aproximar. Fazendo a menção de que tiro e Israel, tiro e Jerusalém, sempre foram muito próximos. Ou seja, assim que você era. Você era um parceirão. E ele diz assim, você estava permanecendo no monte santo de Deus. A ideia de que você tinha acesso, inclusive ao templo. Você era um parceiro com privilégios. Era essa a relação que Jerusalém tinha com tiro. E agora tiro rompeu com isso. Era uma relação muito próxima. E ele chega a dizer, colocando Jerusalém como Éden, Israel como Éden, e ele como aquele querubim que deveria guardar o Éden. Ou seja, a Babilônia atacou e não tinha um querubim para guardar. E aí Deus está dizendo, eu esperava isso de você, porque eu fui que te dei riqueza. Você só prevaleceu por causa de mim. E aí ele está dizendo ao querubim da guarda, eu o profanei, verso 16, e eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. A ideia que Deus está dizendo é o seguinte, se no Éden eu expulsei Adão e mantive o querubim, agora eu estou trocando. Agora eu vou manter Adão, o meu povo, e vou expulsar o querubim. Você. Você que deveria estar sendo leal a Jerusalém. Você foi traidor. E por isso você vai pagar um preço muito caro. Então qual é a conclusão que eu tiro? Esse grande final que você estava esperando. Para mim, a melhor interpretação que existe sobre esse texto é de que não era Satanás, não era sobre Adão que ele estava falando. Na verdade, quando a Bíblia diz, a Bíblia em Ezequiel 28 fala sobre o rei de tiro, ela está falando, sabe sobre quem? Sobre o rei de tiro. Você não esperava por essa, né? E você, o que que acha? Um beijo e até a próxima treta.